Tem sede, tem fome, tem frio E não tem onde morar Não é isso? Não tinha medo do tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Se dependesse do resto do mundo Não tinha lugar pra ir Só que tem coisa que a gente escolhe E tem coisa que escolhe a gente Eu acho que tá indo bem Não tem nada indo bem Vou começar a me virar sozinho Virar? Virar como? Como vai virar você? Você é de Santo Cristo Você é preto, pobre, analfabeto Você é merda aqui Achei que tá ao contrário Tá Sabe dirigir? Claro que eu sei Cuidado com a réplica Homem que é homem paga o que deve E eu paguei E eu paguei Até o fim E eu paguei E eu paguei Obrigado.